Trabalhei por 33 anos como professora na prefeitura da cidade do Recife. Fiz pedagogia na Universidade Católica de Pernambuco, fiz mestrado em ensino das ciências na Universidade Rural de Pernambuco e fiz doutorado no centro de educação na nossa universidade. A gente tenta, na medida do possível, fortalecer uma compreensão mais diversa e aberta do mundo. A diversidade é a principal característica do ser humano. E quando essas pessoas se derem conta do seu valor, quando essas pessoas se derem conta do seu poder, elas vão começar a escrever seus próprios artigos, seus próprios tecces, as suas próprias dissertações, as suas próprias teses e vão informar políticas públicas racialmente equitativas. A nossa vida é assim. É um eterno rasgar-se e um eterno costurar-se. Eu sou a Auxiliadora Martins, tenho 61 anos, sou uma mulher preta de origem periférica, professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, uma mulher que transforma o mundo.